Discurso, Daniele! Fala alguma coisa aí, Daniele. Daniele. Sabe, hoje, esse é um dia que é bem feliz pro meu aniversário. Tá muito bom que vocês, que vocês estão aqui. Vou falar parabéns pra você e a Thais e o André também. Sabe, eu amo essa família. E eu amo pra nós, a glória a Deus. Amém! Nós vamos chorar! Aleluia! Ela merece! Ela merece! Ela merece! Ela merece! É pique! É pique! É pique! É hora! É hora! É hora! Rá! time montanhê ele ganhe, ganhe o que será o que será o que será o que será o que será